Salve ações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de The Symphony of War, The Nephilim Saga, ainda não é a DLC, e vamos continuar no capítulo 3, carregar o jogo, eu fiquei meia hora procurando qual que a gente tinha que carregar, mas tudo bem, é, é, sei lá, vamos lá. A rebelião agora arma sua resistência final no abrigo do centurião, apesar de Antares ter perdido a maioria das suas forças, seu núcleo está fortemente reforçado e não cairá facilmente. O primeiro-ministro Casimir, Casamir aliás, que tem sido um candidato ao trono imperial, busca o prestígio de uma vitória contra os rebeldes, ele chegou ao abrigo do centurião com o exército imperial, enquanto as forças de Jaina Fox se preparam para a batalha final contra Antares, mas já, a paz talvez possa retornar em breve. Desdobrar não é organizar exército, nós temos ferros, cavalos, joias e níveis, mercado, recrutar, quem é? Oriana é o que? Ela é nível, é uma sereia, tá, características, ferro, não vender itens, não quero vender, mercado comerciante, nós passamos alguns, nós passamos alguns níveis, né, apoios, relacionamento. Júris e a família, conversas. Leitor ou pupilo? Barbás. Barnabas, consegue acreditar? Barnabas, consegue acreditar? Estamos aqui fora, fazendo o que nos preparamos por ano. Não vejo uma batalha desde que você era criança das ruas, Jaina Fox. Nunca achei que teria que pegar novamente uma espada, mas como um abraço caloroso de mãe. Isso não tem problema. Começou me saindo. Parece que estou inventando conforme as coisas se desenrolam. Nunca se sabe do que isso é capaz, até estar andando bem uma corda bamba entre a vida e a morte constantemente. Você ainda não surtou sob pressão. Só por isso você está bem onde precisa estar. Não me surpreende. Lembre-se de quando morava nas ruas, lembra-se, né, não muito. Aquela guerra deixou muitas crianças órfãs. Mas de todas aquelas crianças, você apareceu em nosso acampamento brilhando como estrela. Você continuou seguindo em frente mesmo sem uma moeda sequer. Ao meu ver, né, a meu ver, eu acho que é ao meu ver. Isso coloca um pobre acima de qualquer coisa. Parece então que enganei a todos. Tinha tantas dúvidas sobre mim. Não sei porque você ou qualquer outra pessoa com mais experiência assume de uma vez. Se você tentar isso, eu volto direto para a minha aposentadoria. Tudo o que eu quero agora é quebrar alguns caras maus. Muito mais fácil do que responsabilidades de verdade. Você precisa lutar contra essas dúvidas, camaradinho. Não tem por que tê-las. Acredite quando digo, você dá conta do recado. Agradeço a confiança. Acho que só preciso aprender como você joga na linha de frente antes, né? Se tiver um bom motivo para isso. Beleza, recompensas mais cinco. Acho que nós já tivemos... Ah, não. Essas aqui são as conversas. É Barnabas. Vamos falar com todos. Vamos lá. Foi uma boa luta, senhor. Parece que ainda temos muito a aprender. Tem. Ainda me chamando de senhor, você sabe que isso não é mais protocolo, garoto. Tecnicamente, você ainda está acima de mim no ranking. Que donar proteja todos nós. É. Há quanto tempo você tem sido o primeiro, sarjeiro? Quer manchar seu nome com um posto de oficial ou o quê? Não quero, né? Ah, para com isso. Dá para imaginar algo como eu sentar na academia com o rosto enterrado nos livros? Prefiro ser perfurado por uma lança, garoto. Sou um homem alistado até o dia que eu morrer. Só não se esqueça de mim quando estiver comandando todo o exército. Jamais esqueceria Barnabas. Ou Barnabas. Acho que é Barnabas, né? Ei, Sibio, né? Jenna Fox disse que você é uma boa pessoa, então parabéns também será. Bela luta lá fora. Obrigada. Ei, igualmente, senhor Barnabas. Você saiu bem para o fazendeiro velho. É primeiro sargento Barnabas para você, mocinho. Ok, que seja. Só me diga que se precisar descansar, sabe? Sou uma curandeira. O quê? Que linguinha fiada, hein? Só estou provocando. Achei que um militar como você estaria acostumado com isso. Nunca foi do tipo que ia direto para as piadas. Preciso conhecer a pessoa um pouco antes. Tá correto, né? Sabe, vinho e jantar antes de pedir um beijo? Eita. É, nojo. É, o véio safado. Desculpa, senhor fazendeiro. Vou continuar solteira por agora. Não foi o que eu quis dizer. Não. Imagina. Ah, isso aqui é o relacionamento. Fácil demais. Ei, gosto de você. Vamos continuar juntos lá fora, beleza? Parece que não sou a única que tem algo a aprender. Você vai me dar trabalho. Já dá pra ver. Que esteja do nosso lado. Ela gostou. Ele não. Fizeram amizade. Ele tá amarelo, né? Olá, moço. Júris, que encontro o Sargento Barnabas. É uma honra lutar ao lado de uma lenda. Ah, para coisas. Não sou uma lenda coisa nenhuma, mas é bom ver. Desculpa, mas você tem um jeito estranho de falar. O jeito não clássico de falar parece tão livre. Livre, é? Nem todo mundo fala todo chicoso como fase da academia. De onde eu venho, de boa e velha Melmond, todo mundo fala assim. Nunca ouvi falar de alguém do campo falando? Fascinante. O que é essa Melmond? Você fala com muito carinho e respeito. Fascinada acumular do Cilar. Melmond é uma cidadezinha no Vale Rimorgue que nasceu de um mercado de fazendeiros para que todo o trigo e uvas fossem negociadas. Tem um pouco de terra lá, que fica saindo da cidade. Então é a família Fitch, faz anos. Te falar, melhores cavalos da Terra-média. Cuido deles como se fossem da família. Isso soa tão calmo? Vida feliz você parece levar, Sargento Barnabas. Com o nome da sua parte, deixá-la para trás para servir esta pátria. Já saco, né? Obrigado pelas palavras, mas não é bem assim. Quando guardo meus cavalos à noite e olho minhas terras, sempre passo o pensamento na cabeça. Alguém pode estar querendo pegar tudo. Caras como eu não descansam nem tempos assim. Esse velho Barnabas morrer cedo. Tenho um monte de primos que cuidariam bem da fazenda Fitch. Mas nenhum deles sabe como lidar com um cavalo de guerra que nem eu. Então, eu cuido. Tá entendendo? Eu entendo. De certa forma. Não posso dizer que tenho muita coisa que faça eu me sentir assim. Tenho a minha irmã, mas ela é bem independente e não precisa da minha proteção. Eu valorizo a própria vida. Sinto enorme gratidão por ter recebido o dono dos sentidos que pode levar ao espleidor de Tanga. Esse cara é meio religioso. E acima de tudo, o dom de ter amigo. O que funcionar pra você? Todos precisamos de algo para fazer o coração bater. Geralmente estar vivo. Fique firme lá fora, beleza? Beleza. E acabou a conversa, né? Ah, beleza. Relacionamentos, tá aqui. Família, beleza. Olha só. Eu não quero mercado. Não quero organizar exército. Então, operações de esquadrada. Bom. Reordenar aqui. Então, estado da unidade. Ah, não é essa aqui, meu amigo. Eu quero aqui, ó. Aqui, ó. Operações de esquadrada. Então, 48 de 57. Acho que dá pra colocar mais um. Eu vou fazer o manejamento aqui já bom. É, não tem muito o que fazer aqui não, tá, gente? Nós só temos que estado da unidade. O parela. Característica aprendível. Leal. Eu não lembro onde que é. Usar. Mudar classe. Ela pode virar hospitalaria. Não, hospitalária. Hospitalária. Ela pode virar sereia sacerdotiva. Cidade especializada de feiticeiro. Lançou ataque mágico. Das trevas tem chance de atordoar aqui. Capaz de fornecer cura dentro e fora da batalha. Então, mas a gente já cura, na verdade. Ah, não. Ela já é healer, healer mesmo, né? Cara, eu vou deixar ela como healer. E a colita? Botaria pesado. O problema é que se eu colocar ela como hospitalária, ela vai virar um cavalo numa unidade de pessoas, né? Seria legal. Faladina templária, valquíria, oráculo. Que legal, cara. E tem outro aqui também. São os arqueiros. Ah, esse aqui. Ó. Vai virar arqueiro mesmo. Vamos ver arqueiro. Eu quero mudar você para arqueiro também. Não. Para arqueiro também. E você? Batedor, aprendiz, escarabuçador. Hum. Eu acho que eu vou... Não, eu vou três arqueirão mesmo. Isso aí. Pronto. E é isso aí. Barnabas, Elos, Július. Ah, é. Eu peguei um... Não? Peguei não? Capacidade 10, 12. É, se eu adicionar ali, não vai rolar muito não. Tenho que esperar mais um pouquinho. Vamos lá. Desdobrar. Só deixa eu salvar o jogo aqui, né? Desdobrar. Ah, que legalzinho. Não tinha visto assim ainda. Hum. Tinha assim. Estou incomodando. Nunca. Júdice a mim, Jaira Foda. Acredita que essas pessoas são bandidos comuns? O que eu acredito não importa. Agora somos soldados. Ah, vamos lá. A gente se conhece há muito tempo. O que acha que os rebeldes querem? Eu sei o que eles querem. Eles estão furiosos e confusos. Atentando contra a ordem. Esperando que o caos melhore a situação deles. Interessante. Tudo que eles entendem é a força bruta. Então será a força que receberão. Interessante. E o que você acha que eles querem? Eles só querem ser ouvidos e compreendidos. Ó. O Império está taxando as pessoas até o último centavo. Para pagar as dívidas da guerra de sucessão. Se destruirmos os antares, outros como ele continuarão a falar e se rebelar. Você sabe tanto quanto eu que o exército de cordeiros pode se tornar um de leões e um piscar de olhos. Não vamos fingir que a compaixão e compaixão resultará em uma paz duradoura. Se os papéis estivessem invertidos, se fosse você implorando por misericórdia, acha que receberia? Exatamente, meu amigo. Além do mais, seguimos ordens. É o nosso dever. Isso torna tudo mais simples. É. Há uma estrela carmezinha hoje à noite. Não vejo uma há um bom tempo. Carmezinha é vermelha, tá gente? Há uma grande vista para se admirar. É um presságio. É claro que é. Sempre que vemos a estrela carmezinha, algo grande está por vir. Algo muito grande. Que muda o curso da história. Acha que a estrela está falando conosco, Genafa? Pedindo que façamos como donar, faria e consertar este mundo. Ah, é que... Sim, claro. Provavelmente seja isso. Agradeço por me animar. Gente, as pessoas más só querem ser compreendidas. Compreendidas, criando o mal. Só isso. Perímetro do abrigo de centurião. Primeiro exército imperial. Parece esse cara que é no mal. Parece que você acabou de dar um jeito nisso. Sim, vossa excelência. O exército de Antares se desfez. Deve ser uma questão trivial finalizar o trabalho, certo? As pessoas da capital estão ansiosas. Eles querem uma resolução rápida. Primeiro ministro. Eles se afundaram. Se formos inconsequentes neste ataque, arriscaremos mortes desnecessárias. Ah, não. Hum. Jera Fox, não foi? Ganhou uma certa reputação, sabia? Alguns lusangues do exército falam de alguém jovem de cabelos azuis que chocou Antares com uma estratégia dramática. Vai direto para o ataque. E dê um fim rápido à rebelião dele. Comandante Trihan. Ela também fala em seu nome? Devo ter um pouco mais de paciência para poupar nossos homens? A defesa deles parece ser formidável, vossa excelência. Uma abordagem mais cautelosa certamente salvaria vidas. Como desejar. Só uma coisa. Garanta que Jena Fox termine essa batalha sem sequer um arranhão. Veja um grande futuro nela, comandante Trihan. O campo é cedo. Ricardo, você fica falando coisa que não deve, né? Agora vai levar a comida de rabo. Seu exército foi crucial para as nossas operações até agora. Precisaremos chocar tropas para invadir a fortaleza deles. Estaremos lá com você. O quê? Não, está errado. Era para ela ter sido... recebido uma parte. Uma... uma... uma coisa disciplinar que eu esqueci. Uma transgressão disciplinar. Sim, acho que conseguiu. É claro que conseguiu. Nós os encurralamos. eles não têm nada a perder em todos os motivos para lutar até a morte. Mas toda vez que ele para de falar ele joga o cabelo para trás, assim, sabe? É galã esse cara. Capítulo 3. A estrela... Nossa. Zelos. Precisamos chegar à base Antares antes do exército imperial. Por quê? Você quer misericórdia aos derrotados, não é? Seu conto sobre a estrela carmesim me inquietou. É só um pressentimento. Qual é? Você reusou essa desculpa de versaceis comigo? Verdade. Pois bem, acho que é hora de considerarmos o ataque forçar rendição. Em vez de destruirmos o inimigo de vez, podemos forçar o esquadrão desmoralizar... Ah, assim render. A rendição ainda remove o esquadrão do campo de batalha e permite o resgate de prisioneiros de guerra para obter mais fundo. Interessante. Tente forçar a rendição de um desses inimigos enquanto estão enfraquecidos. Consigo ver o esquadrão bem apavorado ao meu alcance. Agora vamos mostrar o exército de Casamira a verdadeira vanguarda de elite de Verídia. Ah, esses aqui são os aliados. Bom, vamos lá. 2.000, 2.400, 2.500. Você tem um plano? Se eu vier pra cá, eu consigo atacar? 3.000... Ela tem 3.700... Forçar rendição. Ah, tá ali, ó. A moral é estilhaçada. Tá aí, ó. Será que dá certo? Handles! Oh, fizemos paz, cara. Chance máxima. Obsidiana, subiu de ranking. Handles! A escola está em sessão. Forveridia! Forveridia! Não. Não. Ah, mas não vai passar, né? É, eu sei que se render é interessante, mas... Atacar também. Direita, minha blanda. Eles vão notar essa, por certeza. Eu vou deixar você aqui. Ah, é verdade, né? Não. Eu, esquadro aliado de exército imperial, fui perdido. Beleza. Faz com que o esquadro inimigo se renda. Turnos do alvo. De sete objetivos. Quatro, esquadro inicializado. É, eu acho que tem que fazer esse turnos do alvo aqui. É. É, vamos lá. A base do aliado. O problema é a cavalaria. A cavalaria é complicado. Não. 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 Já vai perder, já. Hum. Não, você não vai fazer. Eu ia fazer vocês se renderem, né? Mas... Eu vou fazer eles se renderem. O problema é agora. É a cavalaria. Eu sabia. What? Ah, tem dois lanceiros. Aonde que você está atacando que eu não estou bem? É, eu não queria que eles ganhassem níveis, né? Mas tudo bem. Então... Cura ele. Isso. Ainda bem que tem esse cara. Beleza. Ótimo. Essa foi complicada. Beleza. Vamos lá. A gente vai fazer assim. Me dá para mim. Aqui não vai nada. Eu estou apenas começando. Seu comando? Não rendeu? Ah, tá bom. Se não render, pelo menos você pode atacar. Perfeito. É, eu tenho um baguinho ali. Eu acho que você não... Tá bom. Aqui vem a Sybil. Pronto. Eu ainda vou tentar forçar a redução. Beleza. É bom porque tem XP. É hora de terminar isso. Eu não posso ir para cá, não. Como eu posso ajudar, meu senhor? Nós sempre vamos encontrar um caminho. Caramba. Sempre vamos encontrar um caminho. É, amigão. Acho que... Você se lascou, viu? Não for... Se a tentativa falhar, entre em combate e perca o seu primeiro turno. No próximo combate, quando recebe o custo internacional do primeiro turno. Espera aí. Se a tentativa falhar, entre em combate e perca o seu primeiro turno. Ah, tá. Então tem negatividade. Eu acho que agora a sua moral está bem baixa né, meu amigo? Não tem problema com Si. Agora não tem mais moral né, morto não tem moral né. Sempre vamos encontrar um caminho. Eu não queria que os aliados se atacassem. Eu ataca aqui. É, o ruim dos aliados atacarem é que a gente não ganha XP, né? E também a gente não pode perder aliado. Quer dizer, não pode assim, né? Pra sair perfeitinho e tal. Pera aí, o esquadrão é derrotado, não uma pessoa, certo? Por que aí? Eu não tenho controle, né, amigão? Tem um esquadrão. Fique forte, todo mundo. O tempo de atingir é agora. Eu não tenho nada. Pera aí, isso aqui é o quê? Você tem um plano? Eu tenho o meu. É hora de terminar isso. Eu não vou conseguir atacar mesmo, tá? Pronto. Para o meu povo, para o meu homem. A escola está em sessão. Bom e médio. A cavalaria já é muito forte. A cavalaria já é muito forte. A cavalaria já é muito forte. Ah, eu preciso curar. Ah, eu preciso curar. Nossa, isso aqui foi horrível. Putz. Aliás, vai fazer um monte de porcaria. Quer ver? Não. Ah, se renderam. Curou e matou a Cavalaria Tá bom, tá bom Aqui ele tá querendo bater de frente com o Guerreiro Aí não, né Ia Tá, vai doer Tá O nome do líder é parça Tá, 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 beleza O que, o que Vem aquela tenda, aquilo é um bazar Apesar de ser possível comprar equipamentos ou contratar vecinais da nossa base O bazar oferece o mesmo, só que possui opções mais raras e de melhor qualidade Devemos tentar ir aos bazares sempre que pudermos Às vezes a sorte poderia estar nos esperando Apesar de sergente, atendendo ordens Eu vou ficar aqui Eu vou curar pra gente Eu não tomei Como eu posso ajudar, meu senhor? Eu tenho que ficar forte Tá Ah, vou atacar Não vou atacar rendimento não É, o pior é que eu coloquei lanceiro, né E eles são bons contra a Cavalaria São bons contra a Cavalaria Não tá no mesmo plano, né Ai Ah, certíssimo Por não estar no mesmo plano Tá, ele não ataca Ah, tá Eu pensei que... Nós vamos sempre encontrar um caminho Nós vamos encontrar um caminho Oh, pode dar uma daninha a mais aí, filho Ataca de novo Ásido aliado Será que vai poder Farmar de boa Em algum momento? Porque se for só capítulo Vai ser bem limitado É pelo número de turnos e tal Fica bem limitado, sabe? Vamos lá Eu vou ter que comprar, gente O que é isso? Mundo afinidade de uma unidade para água A unidade serve vilã Quando você está comendo Tá Tecido baguardo Ah, uma característica Ah, interessante Credo pecador Bom, agora eu preciso Aqui não tem nada É bom Tome Não tem nada Ah, não tem atacar Sim Por favor Dá um daninho a mais, vai Aê Pronto Não vai atacar ele não, viu Deixa comer Isso, isso, dá uma volta pra atacar ele Agora eu quero ver pra onde eles vão Eles vão tentar atacar o chefe lá Eu acho que não teve Ah, é, o que que acontece É, o programado é eles atacarem as unidades Não o chefe O que é que eu posso ajudar, meu senhor? Aqui vem Sybil, pronto ou não Você vem pra cá O School is in session Sgt. awaiting orders Ready Eu vou salvar, né Porque sabe como é que é Para minha pessoas Para minha casa Destemido Destemido Oh, louco Hum Ai Beleza, aumentou a liderança Nós vamos sempre encontrar um caminho Nós vamos sempre encontrar um caminho Ok, ai Eu acho que não deu boa Eu acho que não vai dar boa Beleza, um a menos Curou, curou Não tem o turno extra Não tem a turno extra Isso é ação livre Um maravilha Ótimo Um rapaz Agora sim Agora sim De cura De cura Ah, podia curar pelo mal Ah, podia curar pelo mal Ah, podia curar pelo mal Eu acho que eu vou atacar ele Pra aquecer ainda mais Não, você é maluco Eu tenho que ficar forte Vamos lá Temeroso Eu vou dar load Se não der certo Chance nenhuma Esquece Um, quatro Você tem um plano Para a Viridia Ah, curou duas vezes, é? Ah, eu acho que agora ele não mata a gente, não Nossa, aquele crítico E batalho com todo mundo Ótimo Beleza Agora vai lá e recuou Tá bom Não sei se a gente completou tudo Eu acho que a gente completou tudo, né? Ó Turnos do... É Isso Alvo capturado? Tem Tem Onde? Onde? Peraí Um Dois Já Capitou Ah, não É, falta Falta isso É Turnos do alvo É, então A gente não vai ganhar S Porque não terminou Mas o importante mesmo É isso aqui, ó Missões de desafios, tá? Ready Beleza Resultados Papapim É Ah, mas não foi É É É Ao de tu ser jantares Todos esses homens precisavam morrer só para alcançar seus delírios Bons homens desperdiçados Imperatriz Florina Aguente firme, está quase no fim Florina Falhei General Deixe o fim chegar Entregue-se a essas pessoas Não há mais motivo para lutar Morrerei hoje, imperialistas Mas viverei dos corações daqueles que foram traídos Que caminharam nesta vida como estranhos em suas próprias terras Vocês, imperialistas, esqueceram de nós Aqueles que sangraram por vocês e aqueles que agora trabalham por vocês Mas as pessoas estão começando a ver Que quando vocês estiverem forçados demais E mergulhar no minha terra natal e causa aqueles que sobreviverem e livrarão de vocês como traídos O que você está fazendo? Não! Ele vai se matar Como que ele teve força para colocar a espada através da armadura? Eu não sei Santo Donar Leve-me É bom o pixel art? Tudo isso pelo quê? Ele admitiu derrota e morreu com honra É o único jeito que um velho guerreiro como ele poderia morrer Não! Isso é diferente Sinto arrepios na espinha Todo esse sentimento por uma relíquia do passado? Não entendo Quem é o do meio? Zelos? O que está acontecendo? Acalme-se Jânio e Selos Eu não vou ouvirá Não é nada disso Que isso é algum tipo de piada Tropas podem atirar quando estiverem prontos Veneno anestésico Se precisam ser mantidos vivos Eles precisam ser mantidos vivos Ué? E ele? Peraí Ele me traiu? Ah! Girafox! Traidores! O que vocês fizeram? Em frente, me covados! Venham de encontrar suas mortes! Eu acho que não deu certo Ele matou todo mundo Ibsis! Já discutimos sobre isso Não troquem golpes com aquele ali Atire nele agora Pra matar? Isso é tudo o que tem? Acabou, Jéssica? Olha, usando bem BR Tá chovendo aqui Casamir O que está acontecendo? Imperatriz É um alívio que pudemos desvendar os planos da Jane Fique tranquila Lidaremos com uns traidores Posso ajudar em mais alguma coisa Mas Por que vocês? Também me chocou Mas uma cabeça de estátua naturalmente Tem muitos inimigos Como a política funciona nesta tarde? Agora vamos retornar à capital E deixar toda essa bagunça para trás Ok? Após, Vossa Majestade Certo Eu não daria as costas para ele O que eu falei? O que eu falei? Florina Nomeada quando criança Ao privilégio de se sentar no trono imperial Por conta de uma relação de sangue Mal se qualifica como legítima O grande trono sobre todo mundo Alguém Como você ao menos aprecia O poder que ele emana Algum dia Essas terras terão um líder Que dá o devido valor Que elas merecem Enquanto dá Os seus últimos suspiros Console-se ao saber Que cuidarem bem Que cuidarei bem De todo o povo dessas terras Alguém vai salvar ela Ele ainda está viva Fomos traídos Fomos exilados A empiratriz morreu E é isso aí Mas eu vou deixar esse vídeo por aqui Tá? Então muito obrigado a todos Por terem assistido Dúvidas, críticas, atreções Curtiram, compartilharem Inscreção no canal Fica a carga de vocês Deixem nos comentários O que vocês acham Eu vejo vocês nos próximos vídeos Muito obrigado a todos E até a próxima Tchau